Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-FlexCAD que o tópico para a lição de hoje vai ser a importação e exportação de documentos este é um tópico efetivamente muito importante porque é aquilo que liga o sistema no caso do T-Flex, mas se fosse com outro sistema teria a mesma importância portanto é o que liga qualquer sistema com todos os outros que existem no mercado portanto no T-Flex temos uma gama muito alargada de formatos disponíveis vou-vos mostrar o que temos disponíveis portanto para tal menu file temos aqui duas funções export e import portanto começar aqui pela exportação exportação temos aqui uma vasta lista de formatos disponíveis convidava-vos a ver a nossa parte teórica porque temos lá explicações detalhadas das configurações para cada formato portanto não vamos fazê-lo aqui nesta aula de vídeo portanto em termos de documentos 2D temos muitas coisas extremamente conhecidas no mercado como o formato PDF, formato DWG, DXF temos em termos de 3D portanto os parasólides, os steps muito utilizados agora menos os ages e o formato aces temos também aqui em termos de malhas por exemplo para formato STL portanto que é muito utilizado para estereolitografia também existe essa possibilidade e temos depois a nível de imagens para qualquer tipo dos formatos mais conhecidos portanto o PMP, o JPEG, o PMG, o GIFs ou o TIFFs portanto penso que cobra a grande maioria daquilo que existe no mercado em termos de importação portanto escolhemos o fecheiro e depois vamos aqui ao tipo de fecheiro e começamos com os parasólides, portanto extremamente utilizados os formatos AutoCAD Steps, diria que é o mais utilizado nos dias 2 portanto formatos AIS, ACIS podemos importar Solidworks portanto com qualidade muito boa podemos importar Inventor podemos importar a partir do Unigrafx portanto Unigrafx antigamente, agora o NX a partir do CRIU ou PRO-E também mudaram nomes KTV4 e V5 portanto esta é bastante importante Solidedes, Rhino, Ideas Indústria Automóvel Alemã através do VDA agora penso que também é um pouco menos utilizado e depois outros formatos menos comuns mas destaco também ainda o STL por causa da estereolitografia portanto isto permite-me dizer que temos uma gama vasta de possibilidades no T-Flex e daquilo que experimentámos e daquilo que testámos posso dizer que de uma maneira geral o T-Flex cria fecheiros muito limpos, muito pequeninos temos tido algumas experiências especialmente por exemplo com a exportação de fecheiros para software CAM e o resultado tem sido muito bom até comparativamente com outros sistemas mais conhecidos e mais fortes do mercado fecheiros menores, fecheiros mais limpos, fecheiros sem problemas portanto isto para dizer que o conversor aqui do T-Flex é de facto muito interessante pronto, mas obviamente cada um de vós terá que fazer as suas próprias experiências fazer os seus próprios testes e ver de facto com cada sistema aquilo que de melhor podem usar e que configuração é que se adequa melhor a cada caso de qualquer maneira, para qualquer ajuda que seja necessária repito sempre este ponto no final das lições estaremos cá para vos dar o suporte necessário